Nós achamos que a franquia é a linha de frente do Santos Futebol Clube espalhada pelo Brasil. Além de ser um bom negócio para o franqueado, tende a ser um negócio muito bom para o Santos. Primeiro, porque é uma maneira de você atrair jogadores do nosso clube, jogadores em formação. Essa é a história do Santos, apostar nos jovens. Segundo, porque nós temos metas ambiciosas de ampliação do quadro social e essas escolas de base podem ser também um centro de captação de novos sócios para o Santos. Eu acho que o clube, o franqueador, tem que estar em contato permanente com o franqueado. Não apenas nas visitas eventuais que se faz, nas instalações, mas também trazendo para que eles entendam quais são os projetos do clube, quais são os planos do clube. O clube que tem uma vocação natural para formar jogadores e para desenvolver e dar chance aos novos. Eu acho que a área de marketing passou a ser uma das prioridades da nossa gestão. Nós queremos oferecer às escolas franqueadas também serviços de marketing, para que eles possam, de uma maneira unificada, planejada e homogênea, ampliar a sua clientela. Eles tendo sucesso, o Santos será sucesso também. A chance de descobrir novos novinhos, novos Diegos, novos Neymar, novos Gansos, está na eficiência com que eles desenvolvem o trabalho. E o franqueado tem que fornecer os instrumentos para isso. A gente está atento e esse é o primeiro momento, essa é a primeira iniciativa nesse sentido. É uma coisa muito inovadora. Gostamos muito que durante alguns anos a gente nunca teve um treinador, um profissional, vir conversar diretamente conosco. Então a gente achou uma atitude legal e bem organizada, muito bem organizada. Estamos muito otimistas pela equipe, o staff, que foi montado em torno do marketing. E com bastante apoio, o trabalho tem a desenvolver mais ainda do que já está. Atualmente eu considero, nos últimos cinco anos, a melhor franquia de clubes que eu conheço. E agora com essa equipe mais reforçada, a tendência é melhorar muito mais.